Boa noite a todos, me chamo Kaique Gomes Rodrigues, piloto na moto numeral 222. Queria estar falando um pouquinho como é que estão minhas expectativas para esse final de semana, onde estará acontecendo a abertura do campeonato estadual de motocross, na cidade de Roche do MS. Minhas expectativas estão bem boas, mesmo quase dois anos parados sem corrida nenhuma devido a pandemia, estamos com as expectativas bem altas de trazer a vitória para a nossa casa, para a Rio Verde MS. Conto com o apoio de todos para me apoiar nessa corrida, nessa longa caminhada que nós temos durante esse ano, para tentar trazer mais um título estadual de motocross para a nossa cidade e assim representá-la. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.